Salve, rapaziada. Oi. Atenta, depois você vem ver aqui. Depois quero te mostrar o lugar que eu vou ver. Ah, velho! Leveu um tiro ali, que meu deus. Pode vir ver. Vou entrar no lugar. Vou entrar no lugar. Ô merda! Você tá voltando, você tá voltando. Ah tá. Plantaram na onde? Último jogador vivo. Mira pro lado é assim. Tá embaixo, tá embaixo. Jogou bem, jogou bem. Patrícia vem em B agora, Patrícia. Vem B. Tá. Vai A aí, Patrícia vem B. Vai A aí, Patrícia vem B. Não vai A. Patrícia vem B. Não, é pra economizar. Vem cá, rapaziada. Sobe aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Eu tô aqui, ó. Estou em ouro. Vamos lá, mamãe. Vamos lá, mamãe. Não é isso. Não era pra ter que passar. Deixa, na próxima rodada. É isso. Atravessando. Todo mundo ali tá. Vamo no ar, vamo no ar. Vamo no ar, vamo no ar. Todo mundo no ar. Tem uma família no ar. Não é, amor. Não adianta você trocar. Não, amor. Um jogador vivo. Ao pó voltar. Eu venho bem de novo. Puta. Aqui, ó. Estou em cima. Estou em cima dessa caixa. Sobe. Não, peraí. Sobe primeiro. Coloca a torreta. Isso. Agora vem cá. Taca as duas bombas aqui. Uma espaçada da outra. Uma aqui. Outra aqui. Isso. E outra aqui. Vamos aí. Eu dou 100. Coloca aí. Toma aqui. Torreta destruída. Última. Bike no chão. B. Jogador vivo. Nossa. A gente me enfriou. Vou botar a patrícia. Vem cá de novo. Comprar todas as habilidades. Comprar todas. Onde eu vou comprar? Isso aí. É... Vende essa arma. Vende essa arma. Vende essa arma. Coloca a torreta aqui. Vende essa arma. Vende essa arma. Vende essa arma. Vende essa arma. Deixa. Agora tem que rolar. Não deixa. Tá bem na caixa. Toma aqui. 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 Patrícia. Você é sentindo nela. Você não precisa dar para. É escondido. Porque se você morrer. Os bichinhos também parem de funcionar. Entendeu? Você tem que ficar. Tipo onde é só você já está. Escondido. Só marca na frente. Você tem que ficar lá para trás. A vida da vida. Quem vai. Quem fica lá na frente. Lá mata esse cara. Tipo eu e então. Doer esse cara. Eu e então. Pede uma arma aí Patrícia. Pede a arma que tu vai dar. Vai nela e clica com o botão direito. Vende essa arma aí Patrícia. Sobrou uma arma boa. Sobrou uma arma boa. Só é. Pera aí. Fica parada Patrícia. Clica G. Vai na arma e clica G. Vai na arma. Pra baixo. Na arma que tu quer. Na arma que tu comprou. Vai nela e clica G. Carregando. Nossa. Clica G. Clica G. Ai você quer essa. É a Isla. Patrícia me queimando. Que vocês vem contra mim? Patrícia. Você não vai não. Você não vai não. Você fica aqui para trás. Tem um aqui. Tem um aqui. A Spy está aqui? Tem um bem ali. Onde eu marquei. Está aqui ó. Matei. Eu te dar a arma agora. Ela já está aqui. Compre as habilidades. Agora vem cá. Vem. Coloca aqui de novo. Tão numa entreguinha aí. Vem cá, vem. Coloca o alarme boa aqui na porta. O robô de alarme lá. Não se mexe comigo! É, você tem ele mesmo. Coloca aqui na porta. Agora bora lá, bora lá. Cadê? Tão lá? Acho que sei. Calma aí, tão varando. Último jogador vivo. Aí, então. Vai entrar pela janela de novo também, eu acho. Aqui no chão. Restam 30 segundos. É lá. Impede que ele pronta. Impede que ele pronta. Não usa, não usa. Cuidado, calma. Pô, é isso que fez isso? Caralho. Caraca. É, eu fiz de manhã também. Eu fiz de manhã e ninguém falou nada, né? Entreguei aí. Aqui. Coloca lá no mesmo lugar. Ai, meu Deus. Coloca o robô de alarme. Vem cá, vem cá, vem cá. Coloca o robô de alarme bem aqui. E coloca uma granada também. O robô de alarme é a granada. Era pra ser aqui, né? O robô de alarme tu coloca aqui, ó. Tem ninguém. Cara, eles tão lá. Tá bom, espera. Fala demais. Pula. 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 E o que que tem um cara sem iniciante? Fala aí, todo mundo pronto pro show? Que ignorante. ele é iniciante coloca um robô e uma granada sem nenhum poder tá beleza tá bem, tá bem, tá bem bora lá time Patrícia você não fica na linha de frente você fica lá atrás tem um aqui tá quieta ali afirmão resta um inimigo matei na faca ela não fica lá na frente ela fica lá pra trás se eu ficar lá pra frente tem que pegar outro personagem não se mete comigo cuidado gente, ela lutou meu Deus, cadê ela? pera, tô violando cadê ela? eu não sei que é que é que é que é que é o jogador não, eu não boto um pé eu não acredito eu não acredito só segura, Davi gestão 10 segundos comecei a ver a gente super alto nível não esquece ô ô Davi, aperta a B, compra uma arma que eu pedi vamos numa entreguinha aí Ó, cê vai no meu nome, cê vai ver a folhinha pra cê. Platinha do neguinho é foda. Acho que não tem fone, acho que não tem fone. Deixa o cara quieto. Coloca, coloca o negócio também, Patrícia, a granada. Não existe fuga! Caraca, Patrícia tá muito doelista, hein. Esse é o meu! Aí, Patrícia. Aí viu, viu. Cuidado. Opa. Só segura, não deixa eles três sobre isso. Pior crito, só esse A. Lá em cada canto do mapa. Olha lá, minha vida. Olha! Na bala. Olha! Vende essa arma, Patrícia. Eu vou comprar uma pra tu. Como que vende? Vai nela e clica no botão direito. Não vai! Vai nela lá no B e clica no botão direito. E agora? Não! Pega ela de volta! Pega ela de volta! Vai, passa por cima! Pega! 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 Pega, meu Deus! Vai, vamos, vai! Tão lá, vem, Patrícia! Tão lá! Tá todo mundo no ar! Do de cara! Tem pico na merda, pal! Vamos! Patrícia perdedora! 于! Último jogador! Fora do time! Caraca, pelo cap da bala, hein! Demorou demais pra atira. Ai, meu Deus! O resta é um ínimo. Négite? Será? Vai lá, vai confrontar, vai confrontar Nossa senhora, a legítima Tá humilhando não, mano, tô jogando Vê quantos que eu matei aí, por favor Fecharam o que tinha o chão Eu matei o seu Patrícia tá jogando mais que eu, sim Tiago, mas escreve aí pro DAB Ô, vai um game meio ali, por favor Vamos fazer geral Não vai lá na frente Fica mais ou menos aqui, ó Aqui, ó, tem que ficar lá na frente Bota a cara pra cara, por favor, obrigado Agora eu ia pegar Pro cara, tá lento Spike no chão, meio Estranho, tem... Chegava o inimigo lá, você acaba dizendo Ai, lá, vou É melhor pro chile Tô ferrado, pai, dá-me a ele Nossa, esconde, para Esconde, 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 esconde isso, vai, 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 esconde ali, não, esconde aqui, ó O jogador, nossa O outro, tá preso aí, vamos Ele tá defendendo, ele tá defendendo o bagulho Ah, pode crer, pode crer Fala pra ele segurar, escura Certo, restam 30 segundos Deixa levantar alguém, consegue? Não, não, não tem nem perto Eu tô presa Tá vendo, Patrícia? Você jogar junto Ai, correu Nossa Tá vendo, Patrícia? Então eu tô falando que uma fêmea que não é você Meu Deus Deixa Última rodada antes da troca Você vai deitar? Não sei Não, Thiago Ai, minha cabeça do... Sobrou dinheiro pra me pegar a mesma arma, a mesma arma Ele falar que uma fêmea que não é você Eu vou pegar uma traição pra mim Na minha opinião, é uma traição, hein Ah, vai Thiago Thiago é desse Eu sou doce Já sei gay Esse cara é muito caia, velho Eu não posso nem brincar que se ela ia me matar Fala pra ela me treinar Ah, ia falar pra ela me reviver Nossa, o cara tá atirando Não se mete comigo Ítalo Ítalo Troca de lado Ítalo Ítalo, posso falar uma coisa? Ai, ignorante Quando eu taco fogo nele, ele reclama, né? Ele tá fico Não, não, não Não vou tentar nada, não A gente não vai tentar nada Não vou tentar nada, não Você não vai jogar nada, não Você não vai jogar nada Não vai jogar nada Tem esqueminha Tem esqueminha É, graça Inimigo no B Nossa, o Ciggy sabe jogar Sabendo o nosso caro bem Eu já vi Açafado Ó a minha vida como é que tá Minha vida tá vasta Só um segundinho Que bala Caraca, cê deu um red Foi bonito, hein Ai, ai Você não vai tentar nada, não Você não vai tentar nada Eu não tremei, mas não A gente compra sua pistola Tá no próximo round Tá com muito dinheiro Isso Meu Deus Eu errei Tudo Mano Caraca, Patrícia Que bala, hein Patrícia dando umas balas hoje Meu Deus Só na cabeça Tá bem no cantinho Do lado esquerdo Vamos tentar agora Isso vai tudo bem Pode tudo bem Eu só vou tacar um teleporte aqui Tá pra Eu vou tá depois Vamos não puxar muito Fica mais Tô indo Já tô voltando Tô chegando lá Tô chegando no B Tô chegando no B Caraca, tem que entrar Tem que entrar Aqui ó Vou ajudar o C Opa, achei uma paredinhazinha Tem um B ali, ó Ativa a patrícia, ativa Matei um Usei o teleporte Tô indo Tô indo Matei um, tá CP Pranta, pranta Prata Eu sou no meu certo, minha vida Vem, vem, vem Olha, cara Olha a costa, olha a costa Olha a litro Tô de 12 O cara já é o último jogador vivo Vai lá time Vai lá time Estranho Tá com eco Então É, eu tô com Vira pra trás Voltar, voltar Tem uma informação Olha, tem Não tem nenhum inimigo aqui, pelo visto Não tem ninguém em céu Tem um B aqui, ó Vou matar, vou matar Fecha essa porta aí, seu PC Eu ia matar o cara, só que o outro pegou costa Mas tem dois C, então Ai, meu Deus, que é o pau Coloca um alarme Bota a cara não, então Usa bem, usa bem Pegar Seja o que você vai ficar botando na cara Eu tô falando, o patrão tá dando cada bala Olha o headshot Último jogador vivo Corre, corre Corre Tem, teve Não importa, porque a gente tá me virando Ai, meu Deus, como que vem Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo comprar colete, meu Deus Agora já vai Tá fazendo Eu não tô atrapalhando a patrícia, tá fazendo Ó, eu vou lutar Bora lá, time Era pra você ter lutado comigo aquela hora Então, eu vou estar lutado, eu tenho que ir, não tô mirando Agora, a patrícia, eu vou atrapalhar a minha Correta, porta Eita, que vai apertar aqui Vocês tão virando? Tão virando Tá bom, então, né Tenta vir virar Vou tentar, então Eles viram? Tão virando Tão virando Tem dois C, tem dois C, tem dois C, tem dois C Barreira criada C, 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 C em cima Tem um Costa também Tá, então, cuida a costa Nossa Nossa Que marinha Igual, se matou um, pelo menos Tá indo na porta, Italo Tá indo no céu, tá indo no céu Ali, Italo, na porta, Italo Fecha essa porta Ah, nossa, tem aquela reina, então, né Italo, se tu usar a parede Segurar o botão e virar a tela A parede vira também Mas não vai ser Eu vou fazer um eco aqui, mano Vou fazer eco aqui pro operator Vou ir marchar também Tem com o outro aqui, né Aí eu tô doendo Você foi muito doido, então Você foi virar Não, eu tava invadido Pega o Spike aqui atrás Ixi, eu pego, pego, pego Nossa, sei, Patrícia Não, não, não Resiste, fuga Eita, o cara Eita, como tá o cara Meu Deus Spike, não Patrícia, peraí, volta aqui Volta um pouco, volta aqui Vem cá Isso Minha vida tá horrível Patrícia, vai pra onde eu tô marcando Vai pra onde eu tô marcando Não, você tá marcando Atrás de você Não, não, não Volta, volta Olha pra trás Ali, isso, isso Aqui, atrás Aí Não tô entendendo, meu Deus Aí, ó Isso aí mesmo No azul, no azul Ai, é uma merda Eu quero uma arma normal Alguma arma aí Ó, tem a espécie Qualquer arma que atira Ó, aquela que você falou que você gosta Poder, me dá uma arma aí, Italo Me dá uma arma aí Calma aí Pede, Patrícia Pede, eu compro Pede, eu compro Aperta com o botão de irá Toma aqui, ó, vai Toma Aí, pediu Cadê? Cadê arma? Tá com você já, gente Combra aí pra tu já Hum, tem um mirado Cuidado, tem um mirado Olha aí Tinha, no caso Não fugiu Olha aí, viada Recarregando Nossa, mano Tá levando cada bala Nossa, crise aí Bom, gente, vocês pegaram Ele não tô no bomb não Recarregando Bora, virar Bora, cuidado aí Vai, cara, mais um que tô matado Com isso que eu já pego Inimigo no pé Último jogador vivo Vai com o chão B Match point Pede Quente, quando eu tinha o Germani Se eu virar o pé Não peguei, hein Quarte, né Mais uma Coupa pra gol Então não luta Ah Então eu vou pegar o ponto de ulti ali Aí nós vamos estar juntos, beleza? Sobreviver Tem que manter a calma Recarregando Deixa eu pegar primeiro Aí depois tu luta Não se mexe comigo Luta, 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 luta E bora Tem um aqui Matou Tem um jet do topo ali Spike no chão Tem um vindo bem ali, ó Tem dois vindo O cara pegou a espada Planta lá, Davi Tem dois vindo no céu Cuidado, alguém ajuda Tem dois vindo no céu É melhor fugir Soja, Davi, pelo amor de Deus Mais alguém Carrega essa arma Ô, Davi Atravessão Ah, mas eu vou passar mais tarde, né Ah, eu falo Nossa Eu vou pegar minha rota de fuga, né Mas eu acho que ela já fechou, mãe Já é 7 e 4 Respeito, pai joga demais Silêncio Silêncio Isso daí, ó Isso daí Com fatos irrelevantes E eu não fui o único Ítalo, você foi o único que mais matou do que morreu Foi o único Eu fui o que mais fez assistência, pelo menos Ah, só tem essa skill aí por causa da minha assistência Reclamando o quê? Não seja pego Não seja pego Até ele, só de raiva Pô, iremos já Só sai daqui que eu não consigo fazer certo Olha aí Hora de saltar Você lutou bem Você lutou bem Eu falo pra, rapaz Eu falo pra, assim, que esses riscos estão bem Último jogador Gasta um inimigo Três é batido Ela estava de útil Vitória dos detenções Perdemos Tchau